Olá, muito bom dia. Quarta-feira, primeiro de fevereiro de 2017. O Ales Notícias, edição das nove, já está no ar. Hoje vamos trazer os detalhes da audiência pública que será realizada aqui na Ales sobre mídia e misoginia. E saiba também como funciona o Centro de Especialidades Médicas para Crianças e Adolescentes aqui em Aracaju. Esses e outros destaques no Ales Notícias, que começa agora. O Corpo de Bombeiros de Sergipe deverá concluir em duas semanas a perícia que vai apontar as causas do incêndio no supermercado. O Ministério Público aguarda o laudo do Corpo de Bombeiros para dar seguimento ao procedimento administrativo que foi instaurado sobre o caso. A promotora Elza Missano explica que o mais importante é saber se os equipamentos de segurança do supermercado funcionaram durante o incêndio, já que os depoimentos do Corpo de Bombeiros apontavam que houve indícios de falhas. Mas só com o resultado da perícia, que ainda deve demorar cerca de duas semanas, o Ministério Público saberá o que realmente aconteceu. É importante para o Ministério Público nós recebermos esse resultado de perícia. Não basta somente sabermos se existia um projeto de combate a incêndio e pânico aprovado, se o atestado de regularidade anual estava em dia ou não. Importa ao Ministério Público também saber se no momento em que foram efetuadas as manobras para apagar o incêndio, para debelar o problema, se os equipamentos de segurança foram ativados e eles estavam de forma competente e ágil para debelar o incêndio. Então, essa é a grande preocupação do Ministério Público, porque isso é um compromisso muito grande com a população, principalmente com a população que mora naquela cercania. Outra preocupação é com a saúde das pessoas que moram próximo ao local. E o Ministério Público fez um pedido para a Vigilância Sanitária para que pudesse fazer uma nova inspeção durante essa semana para verificar se a limpeza do local do incêndio já foi finalizada. O Ministério Público solicitou a Vigilância Sanitária por questões de ordem realmente ligadas à saúde da população. A população reclamava pelo odor muito forte, a demora da retirada dos entulhos, dos ferros, retorci, enfim. Todo o material foi queimado e a gente não tinha ideia da gravidade daquela situação, daquela fumaça, da toxicidade daquela fumaça para a população. Então, esse é o papel da Vigilância Municipal, foi prontamente atendido pela sua coordenadora de vigilância. E o Ministério Público agora está aguardando somente esse relatório final para saber se houve o cumprimento dos prazos que foram estabelecidos pela Vigilância de Aracaju. O incêndio que destruiu o supermercado macro em Aracaju aconteceu no último dia 10, com grandes proporções. E para apagar o fogo foi necessário um intenso trabalho do corpo de bombeiros. Apesar da destruição, o grupo responsável pelo supermercado já declarou que ele será reconstruído em breve. Pouca gente sabe, mas Aracaju tem um centro de especialidades médicas só para crianças e adolescentes. Tudo de graça, pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Marinês é uma dessas tantas mães que foram encaminhadas para o centro após o pequeno Johnny, de 5 anos, aparecer com umas verrugas nas pontas dos dedos. Eu fui lá na unidade, no posto de saúde, aí marquei para o pediatra, fui lá com ele, aí mostrei as verruguinhas que nasciam nele, e aí ele mandou, eu vim para a dermatologista, aí fui lá, marquei rapidinho no posto e pronto, vim. Ela conta que não teve dificuldade para agendar o atendimento. Trabalho nenhum, só fui lá, enfrentei um pouquinho a fila, fui lá no sistema e rapidinho, não demorou e estou aqui hoje. Rapidinho, rapidinho. O setor é ligado à Prefeitura de Aracaju e recebe crianças e adolescentes de até 17 anos e 11 meses. Um trabalho desenvolvido por 30 médicos. Dentre as especialidades oferecidas, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, funoaudiologia, otorrinolaringologia, urologia, cardiologia, cirurgia pediátrica e cirurgia geral. E Lilia Fonseca está com a gerente desse Centro de Especialidades Médicas e tem mais informações. Lilia, bom dia, é com você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Realmente, esse centro é um centro de referência e de atendimento a criança e adolescente. São várias especialidades. São 16 especialidades lá de atendimento. A Itanamara Buarque é gerente do SENCA. Ela vai explicar para a gente como é que funciona. Itanamara, bom dia. Primeiro, como é que funciona o centro? Como é que a mãe e o pai podem chegar lá para receber esse atendimento? O SENCA, ele, como você já falou, é um centro de especialidades médicas que adende a adolescente e crianças. A idade é de zero aos 17 anos e 11 meses. Lá nós temos um quadro de médicos bastante capacitados. que, por sinal, o doutor André Sotero, cardiologista pediatra, fazia parte de nosso quadro. Mas agora ele está nos apoiando como secretário municipal, juntamente com Edivaldo Nogueira, o nosso prefeito. Lá, atende toda a população da capital, como também dos municípios de Sergipe. O que é que acontece? A mãe vai na sua unidade de saúde, o posto de saúde próximo, faz aquele agendamento, que é via sistema, e só precisa ir lá no centro no dia que está agendado. Mas também o município, dessa forma, como também o da capital, vai no posto de saúde e faz esse agendamento via sistema e aparece lá. Mas existe também alguns profissionais de portas abertas. Esse agendamento que é feito, ele é feito com médicos que são neuropediatra, cardiopediatra, hematologista, são reumatologista, geneticista, alguns profissionais. E esses portas abertas são justamente alguns tratamentos, como nutres, geneticista, fono, psicólogo, neonatologista, que é justamente porta aberta porque não precisa desse agendamento via sistema. Era justamente isso que eu queria explicar. Porta aberta, o nome já diz, é porta aberta, a pessoa chega lá no centro, procura esses especialistas que estão nessa relação e recebem o atendimento sem esse atendimento prévio. Isso, justamente. Aí, o que é que acontece? Essas consultas, com esses 17, porque são bastantes especialidades, eu citei algumas, mas tem uma gama de especialidades, eles têm direito a o quê? A consulta de primeira vez como retorno, e faz esse acompanhamento. Aí, vai dando continuidade de acordo com a necessidade. A grande maioria são meninos especiais. que lá nós temos até a brinquedoteca, que é bastante interessante, foi uma ideia de um pediatra do Tobairo, que foi acatado. E tem um acompanhamento da psicopedagoga, que faz um trabalho bem interessante com eles, enquanto eles estão ali na espera. Eles estão sendo o quê? Fazendo brincadeiras, né? Tem vários tipos, jogos recreativos, construtivos, e já vai preparando essa criança para que ele venha ser consultado ali. Desenvolvendo esse lado lúdico da criança. E, Tana Mara, lá atende muito criança com microcefalia. Eu, por exemplo, se eu tiver uma criança com microcefalia, como é que eu faço para ter esse primeiro atendimento? Eu tenho que realmente ir no posto, aí vou lá, tenho um agendamento, passo pelo SENCA, e daí eu dou continuidade ao tratamento? Lá no SENCA, existiu até um mutirão, né? Que foi onde alavancou essa questão dos pais terem essa conscientização de quando iniciou, né? O que é a microcefalia, né? Então, eles estavam desesperados. Iam muitas vezes lá e esse médico geneticista, né? Doutor Emerson fez o quê? Um trabalho juntamente com nutre, fono, enfermeira, criou uma equipe e deu aquele suporte a esses pais que queriam ter um entendimento do que era a microcefalia. E esses meninos, eles são atendidos, né? Foram mais ou menos 30 crianças na época desse mutirão, onde eles dão continuidade a essa consulta, são atendidos pelos especialistas. Os pais tiveram essa conscientização e como agir, entendeu? Ele faz esse acompanhamento lá, tem esse tratamento, tem essa consulta, retornam. E o que é que ocorre? Esses meninos que ainda não estão cadastrados podem chegar lá, que vão ser atendidos agora sim. Geralmente é interessante procurar sempre a unidade básica, né? Porque meninos dos municípios mesmo, para não se deslocar, né? Fala com a gerente da unidade, a UBS, e eles entram em contato com a gente e a gente já faz essa marcação. Tanto da grande capital, como do município, né? De Sergipe, dos... Outro importante fato é a questão da especialização em pé torto, né? Lá vocês recebem muitas crianças e muita gente até desconhece. Temos especialistas que são os ortopedistas, né? O que é que acontece? Lá é referência de pé torto, os meninos quando é porta aberta, né? Já recebe um encaminhamento e vai diretamente. Esse médico, ele atende essas crianças, né? Que faz aquela preparação para que os meninos venham fazer cirurgia se for a necessidade, né? Que vai depender do grau de necessidade de cada um. Mas é porta aberta e é referência. Nesse caso, vocês fazem todo esse trabalho de consulta, de indicação e orientação e encaminhamento para cirurgia? Isso. Faz esse acompanhamento, essa consulta e vai de acordo com a necessidade. Às vezes tem necessidade de colocar o gesso, retorna, coloca de novo, entendeu? E é um preparo para até aqueles que têm a necessidade de fazer a cirurgia. Quem tiver interesse, estiver assistindo e fala, ah, não conheci o serviço, como... Aonde é que ele funciona, na verdade? Onde é que o SENCA fica localizado e qual o horário de funcionamento, claro, né? Porque tem especialista de segunda a sexta o dia todo. Isso. Temos especialistas, né? Como eu falei, uma gama de profissionais bastante capacitados. São 16, né? Especialidades lá. E eles trabalham de acordo de segunda a sexta, né? Tem os dias que são variados, né? E só é fazer assim. Aquela busca é na rua de Sergipe, né? No fundo do Semar, vizinho ao SAMU. Mas sempre você é interessante buscar o quê? A sua unidade, para que às vezes não se desloque ou aquele especialista não esteja naquele dia, não seja porta aberta e tenha necessidade de fazer esse agendamento, né? Lá também nós temos algo interessante, que é um grupo de obesidade, que faz um acompanhamento com esses meninos que estão acima do peso, né? O médico acompanha vários especialistas, vai de acordo com a necessidade de cada um e que fazem um encontro uma vez por mês com todos eles. E é interessante isso, porque hoje a juventude está cada vez mais fortinha, né? Parece que os meninos, eles não querem praticar nenhuma atividade física, a alimentação está toda descontrolada e aí vem o sobrepeso. Aham, é justamente esse sobrepeso, que é acompanhado pelos profissionais que direciona a outros também, vai de acordo com a demanda e a necessidade. E esse trabalho que eles fazem uma vez por mês é bastante interessante, né? Com endócrino, nutri, enfermeira, tem um quadro, um grupo que faz esse tratamento com eles. Rita Namara, muito obrigada pelas informações, parabéns e sucesso aí pelo trabalho. Muito obrigada. Tiago? Obrigado, Lilian. Espero que agora os aracajuanos possam entender melhor como funciona o Centro de Especialidades Médicas e passem a utilizar desses serviços. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta vamos falar da febre das corridas de rua. O que fazer para começar a praticar o esporte e ainda os detalhes da audiência pública sobre mídia e misoginia. Eu volto daqui a pouquinho. Se você tem mais de 40 anos, esta mensagem é pra você. Oh, pra você, ó. Pra nós, né, meu? Se você passou por alguma cirurgia, transfusão de sangue ou fez tatuagem antes de 1993, precisa fazer o teste de hepatite C. Uma doença sem sintomas, mas que pode evoluir para cirrose, câncer ou levar à morte. Procure imunidade de saúde e faça o teste. Hepatite C. O teste pode salvar sua vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ordem e progresso. A Saúde. pegar uma doença sem sintomas. E basta mudar sua vida. Legenda por Sônia Ruberti 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 A prática de corrida de rua está na moda e isso todo mundo já sabe. Faz bem ao corpo e à alma, mas é preciso tomar alguns cuidados. Legenda por Sônia Ruberti Porque para o preparador físico, Yuri Sampaio, é algo que exige muito mais que colocar um tênis e sair correndo por aí. Corrida hoje é um dos esportes que mais cresce no mundo. A quantidade de corridas que tem hoje no Brasil e no mundo são enormes. As pessoas hoje viajam para o exterior para poder fazer maratonas, meias maratonas e isso também requer um preparo, requer todo um processo pré-corrida. Simplesmente a gente pode decidir, vou começar a correr, colocar um tênis e sair para um calçadão, sair para uma praia e correr. Existe realmente uma preparação para isso. Além da orientação do educador físico, é necessário contar com o auxílio de outros profissionais, como especialistas que organizem a alimentação do corredor. Começa com avaliação médica. É importante que todas as pessoas que se dediquem à corrida e que iniciem o treinamento de corrida, eles façam uma avaliação médica. Essa avaliação pode ser um teste de esforço, pode ser um ecocardiograma. Como a gente estava conversando, o ecocardiograma define hoje alguns problemas que num teste de esforço não, às vezes não dá o diagnóstico. Então, realmente é importante o ecocardiograma, exames laboratoriais, saber como é que estão aí os parâmetros fisiológicos da pessoa. A partir daí, depois dessa região, dessa parte toda feita, a gente vai para o profissional de educação física. Quem monta, quem prescreve, quem orienta a corrida é o professor de educação física. Quanto à alimentação, Anderson diz não se descuidar. Eu procuro na semana sempre estar com aquela comidinha bem regrada, né? A minha mãe me prepara sempre o almoço certinho, tudo muito bem preparado. E no final de semana, às vezes, eu procuro botar o pé na jaca, porque dizem que a alimentação balanceada é isso, né? Você cuidar um pouquinho, assim, então, uma alimentação bem ou uma alimentação um pouco mais exagerada, vamos dizer assim, nesse sentido. Se hidratar é um fator que deve ser observado. Nós temos que ter, normalmente, aí um consumo de dois litros de água por dia, mas numa cidade como a nossa, isso pode ir até três litros. Praticantes de exercícios têm que estar atentos justamente à corrida, porque a gente perde muita água. O calor é muito tenso, teve uma corrida domingo ainda aqui, né? Pessoas correndo nove horas da noite, o sol estava castigante. Então, é necessário você se hidratar antes da corrida, dependendo do tempo de corrida que você faça, se hidratar durante a corrida e, com certeza, após o treino, seja ele qual for. E Uri ainda alerta, dormir bem, com qualidade, é muito importante. Os pilares de uma boa saúde, para aumentar a qualidade e quantidade de vida, que a gente não quer viver só bem, a gente quer viver muito. É dormir bem, se alimentar bem e fazer sua atividade física, o seu exercício físico. Esses três pilares ainda entra aí o controle do estresse, que muitas vezes tem aquelas pessoas também que são muito estressadas, mas dormir bem, você dá o reparo que o seu corpo precisa, seja por conta do trabalho e seja por conta também do exercício, seja ele qual for, se for musculação, se for a corrida, se for o pilates, se for o crossfit, enfim. Qualquer tipo de exercício, você precisa dormir bem. Tem pessoas que dormem muito, mas não entram em sono profundo. Então, é procurar você dormir, que seja seis horas por dia, cinco horas por dia, mas que você consiga naquele momento ter realmente um descanso, para que seu corpo repare aí todos os danos do dia e da semana, enfim. E praticar atividade física, além de fazer bem, ainda está na moda, né? Procura uma atividade que melhor agrade, que melhor tenha disposição e aí com certeza vai melhorar a saúde e a qualidade de vida. Vamos chamar mais uma vez Lília Fonseca, que está ao vivo lá no plenário, que ela está agora com a advogada Valdilene Oliveira Martins. O assunto é a audiência pública que será realizada aqui na Assembleia Legislativa sobre mídia e misoginia. Lília, é com você mais uma vez. Tiago, a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da UAB, a doutora Valdilene Martins, ela vai começar explicando o que é misoginia. Doutora Valdilene, bom dia. Qual o significado de misoginia? É algo, é um ódio aí ao feminismo, né? Quer dizer, ao feminino. Bom dia a todos e a todas. Misoginia é aquela visão de uma inferioridade feminina, não tem nada a ver com sexualidade. É uma percepção da mulher como ser inferior. E assim, dessa forma, ela é menosprezada em todos os sentidos e tratada como se fosse subordinada e vista de uma forma assim, pejorativa. Volto a dizer, não tem nada a ver com a sexualidade. Homens, héteros, pessoas que veem a mulher de uma forma negativa, como se ela não fosse igual ao homem. Isso é misoginia. E daí, então, a realização dessa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, que foi uma parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da UAB com a Frente Parlamentar aqui em Defesa da Mulher, que é presidida pela deputada Gorete Reis. Essa audiência vai ser no dia 17 de fevereiro e vai tratar justamente esse tema relacionado à mídia, né? Isso. O objetivo dessa audiência, que será dia 17 de fevereiro, às 9 horas, é trazer à baila essa questão. Porque são algumas coisas que estão tão naturalizadas. Alguns pontos que são feitos em propaganda, em posts, em notícias que envolvem a mulher. E ela é coisificada de uma forma tão natural que, às vezes, quem projeta ou quem elabora está tão acostumada com aquela forma que não percebe. E a própria mulher, que é chamada a fazer parte de determinadas coisas, não vê dessa forma por conta de alguns benefícios que apresentam junto, né? Então, na realidade, a mulher é vendida como um produto, como aquela venda casada que tem no direito do consumidor. Então, você vai para um lugar, as mulheres não pagam, as mulheres entram para chamar o público masculino. E aí, começa a... Quer dizer, na realidade, a mulher deixa de ser uma consumidora, como o homem é, para ser realmente o produto. Entendeu? E sem contar nas notícias, nas propagandas e outras e outras coisas. Doutora Valdilene, falando, para a gente ser mais claro, mais amplos, essa questão, então, dos eventos que são feitos, muitos são feitos, e fala, ah, até meia-noite mulher é free. É basicamente isso, né? É, por exemplo, com relação aos eventos, para se falar, já traz o público feminino com entrada gratuita, né? Então, o público feminino deixa de ser o público para ser o próprio objeto, o próprio produto. Aí, quando o público vem, então, eles fazem aquela... Ao invés de dizer, entrada gratuita para a mulher, não, é mulheres free ou mulheres liberadas. Quer dizer, isso dá um duplo sentido para aquela pessoa que está lá. E muitas vezes a mulher não percebe que, por exemplo, a vida financeira é muito difícil de todo mundo. Aí você vê uma oportunidade de ir para uma festa, para um show, e que você não paga, você não percebe o que tem por trás, né, daquilo ali. E aí, eles fazem isso constantemente e traz a mulher como a isca, uma isca. Além desses eventos que a gente está falando, tem as questões também das notícias. Como elas são dadas quando é uma mulher que está no foco, né? Quando você fala que uma mulher abandonou o filho na casa do pai, como é que uma mulher abandonou o filho e deixou na casa do pai? Então, aquela visão de que a mulher sempre tem que estar com o filho, que filho não é obrigação de pai. Recentemente nós tivemos um jogo feminino da seleção brasileira, onde as meninas ganharam o jogo de 4 a 0, um jogo internacional muito importante. E a notícia que foi estampada no jornal foi meninas dão de 4. Quer dizer, toda vez a mulher é levada ao cunho pejorativo sexual, a coisificação, a desqualificação dela enquanto ser humano. Então, a gente tem que trazer isso. O que a gente vai fazer é que a mídia, principalmente a mídia sergipana, que é uma formadora de opinião, que ela reveja, observe e fique mais atenta para essas coisas, né? A gente vai trazer, assim, uma provocação e também que a palavra-chave vai ser desconstrução, para a gente rever o que a gente tem como correto, se realmente aquilo é correto. Na verdade, é uma certa conscientização também, né? Porque por mais que as mulheres falem, ah, vamos quebrar preconceitos, vamos desconstruir, mas acabam aceitando de certa forma. Porque a desconstrução tem que ser coletiva. Não adianta você desconstruir só com o homem ou só com a mulher. Toda vez eu digo isso, a igualdade de gênero, a equidade, que vai além da igualdade, porque ela busca a justiça, a equidade de gênero é uma luta da humanidade, que tem a mulher como protagonista. Então, tanto participa o homem como a mulher. E essa desconstrução tem que começar desde a educação que nós damos em casa, diferenciada aos nossos filhos e às nossas filhas, né? Com restrições sempre no direito de ir e vir das meninas e nunca no direito de ir e vir dos meninos. Naquele caso, o menino pode tudo. Ah, é menino, portão aberto. A menina tem que ficar aquela coisa, não, mais segura, não pode, mais retraída. Na realidade, a gente não cria pessoas, não cria seres humanos. A gente cria bichos soltos e bichos presos, né? Porque o menino sempre, o âmbito público é o âmbito dele desde que ele nasce. E ele é inserido na violência desde cedo. A menina não é o âmbito privado, é o que é reservado para ela, né? E ela é ali. Ela pode demonstrar todos os sentimentos, ela pode fazer tudo. Já o menino não, isso é cesseado dele. Então, essa educação, dessa forma dicotômica, né? Ela traz prejuízo para todo mundo, tanto para o homem como para a mulher. Então, essa audiência vai visar isso. A gente levantar, suscitar essas questões para que a mídia sergipana abrace a causa, reveja essa forma de propaganda, essa forma de notícia, para que essa equidade de gênero se torne o objetivo de todos. Porque a gente sabe, a gente reconhece, quando a sociedade é, ela é bem sucedida, ela é, logrou êxito enquanto humana, quando você vê o grau de liberdade que a mulher tem. É importante lembrar que essa audiência não é só para as mulheres. Os homens podem e devem também participar, né, doutora Valdilhane? Na realidade, essa audiência é para o público da comunicação, né, os profissionais da comunicação de todas as áreas, né, e ela vai se formar, se acontecer de uma forma bem simples e prática, o debate vai ser instaurado na hora, a palavra vai ser franqueada para o público da comunicação, os profissionais da comunicação e o público da sociedade em geral, o que vier que será muito bem-vindo, e a gente quer chamar todas as pessoas para que venham conversar com a gente, mostrar seu ponto de vista. Ninguém aqui é dono da verdade, a gente quer suscitar o debate, porque é através do debate, é através da discussão que a gente cresce, que a gente progride. Então, profissionais da comunicação, público em geral, sociedade civil, todos aqui, dia 17 de fevereiro, 9 horas. Doutora Valdilhane, muito obrigada pelas informações e parabéns aí pelo trabalho, é importante a gente falar de temas como esse, porque muitas vezes as mulheres, de certa forma, desconhecem e acabam aceitando por não conhecer realmente, né? Justamente, porque a gente não percebe no final que ainda tem uma coisa que a gente chama de cultura do estupro, né? Porque ao final, quando você vai para uma festa, onde tem dizendo mulheres liberadas e mulheres free, né? Teve até uma determinada cerveja que fez uma propaganda no carnaval que teve que sair do ar, eu esqueci o não em casa, quer dizer, a pessoa que já não tem uma cabeça muito boa, ela já vai com que intuito para esse local, né? E isso pode resultar num abuso, né? Numa agressão, né? Quando a mulher diz o não. Então, as pessoas, os homens têm que ver e as mulheres têm que saber que nós somos iguais em direitos e obrigações, né? No direito de ir e vir, principalmente. Muito obrigada. Todas as informações e mais discussão sobre esse assunto no dia 17 de fevereiro, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, em audiência pública às 9 horas da manhã. Tiago. Obrigado, Lília. Uma palavra que define isso tudo, respeito, acima de tudo, pelo próximo, né? No próximo bloco, as fotos de Isa Foz, retratos de comunidade esquilombola e do presídio feminino. Mostro depois do intervalo. TV Alesi, um canal de comunicação entre o Parlamento e o Sergipanos. A primeira transmissão da TV Alesi foi em junho de 2004. De lá pra cá, muita coisa mudou. E hoje, você tem uma emissora moderna, transparente, dinâmica, com uma variedade de programas e informação de qualidade. São 24 horas de programação, mostrando as sessões plenárias, o dia a dia dos parlamentares, entrevistas e reportagens especiais. Assista a TV Alesi e fique por dentro de tudo o que acontece em Sergipe. TV Alesi, o canal da transparência e cidadania. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De volta para falar das fotografias de Isa Foss. A vida em comunidades quilombolas e no presídio feminino é retratada com sensibilidades pelas lentes da fotógrafa paulista apaixonada por Sergipe. Um jeito de contar histórias por meio da imagem. Esse foi o grande desejo de Isa Foss ao começar a fotografar a vida em Sergipe. Apesar da pouca experiência, Isa carrega uma sensibilidade de anos pela arte e um estilo fotográfico único. Para mim, sempre foi, tanto escrevendo quanto fotografando, gente, a humanidade. Eu não gosto de fazer uma foto de evento, de festa, respeito muito quem faz, acho bonito, mas não é o que eu gosto. Mas o que eu puder mostrar de a vida das pessoas e conhecer a vida das pessoas é o que me encanta. Então, é isso que me encanta. Onde eu acho alguma coisa assim, algum fenômeno interessante da vida das pessoas é o que me faz fotografar. Isa veio jovem para Sergipe. Nascida em São Paulo, descobriu que aqui em Aracaju poderia recomeçar a vida. Ela, que já foi professora, zootecnista e auditora, encontrou na fotografia mais uma forma de mostrar o gosto pelas pessoas. Olha, eu antes contava histórias por escrito. ou com crônicas, alguma experiência em poesia. E eu tinha uma tristeza enorme de não saber desenhar. Aí, quando eu descobri que fotografia não era tão difícil quanto eu imaginava, e eu descobri isso quando minha neta nasceu, tirando as primeiras fotos dela, aí eu disse que, que bom, agora eu tenho outro jeito, outra linguagem para contar minhas histórias. E acho que, justamente por eu contar histórias antes, é que as fotografias que me interessam são exatamente essas. as que contem uma história. Eu gosto muito de gente. A fotógrafa começou profissionalmente em 2012 e já lançou-se a um grande desafio, acompanhar a antiga comunidade quilombola da Ilha do Rato para as novas moradias na área de preservação permanente no município de Pirambu. Eu já tinha conhecido de passagem, e fiquei interessada, perguntei, e tudo muito natural. Eu conheci o líder da comunidade quilombola, Pontal da Barra, perguntei, olha, eu estou para me aposentar, eu posso voltar aqui para tirar umas fotos? Ele disse, pode. E eu voltei. Voltei, me apresentei, disse ele aqui assim, que eu gostaria muito de acompanhar esse momento que a comunidade vivia, de passar das casas de palha para as casas de alvenaria, que queria registrar isso, e fui muito bem-vinda, e fui umas sete vezes fazendo esse tipo de registro. Além das fotos no quilombo, Isa acompanhou em 2015 o trabalho realizado voluntariamente no presídio feminino Prefem, com o projeto do Ministério Público do Estado Renascer. A fotógrafa trouxe parte da exposição, enquanto a tranca não bate, para o espaço de Genalqueiroz. Uma experiência que lhe rendeu a amizade da curadora Irma Fontes e o reconhecimento do trabalho na Casa do Povo. Você sabe que presídio só aparece na televisão ou no jornal quando acontece algum fato negativo. Dificilmente, ou até aparece, as pessoas não prestam tanta atenção. Quando fala, ah, fugiu, aí todo mundo presta atenção. E eu queria contar essa história das mulheres aprendendo a fazer tricô, aprendendo, tendo aula, passando no Enem, fazendo teatro, curso de teatro. Enfim, era essa história que eu queria de mulheres normais que estão ali e que eu espero que tenham um futuro bem melhor. As fotos de Isa foram eternizadas em um livro, o terceiro feito com as detentas do presídio feminino. A ideia do livro foi publicar poesias feitas pelas presidiárias, conduzidas pelo eterno professor Araripe Coutinho. Araripe já realizava esse trabalho há quatro anos e Isa finalizou a obra. Araripe conduzia, às terças-feiras, uma oficina literária com as meninas. Ele propunha um tema para 17 meninas e discutia, e depois elas iam escrevendo o que elas quisessem em cadernos. Esses cadernos foram sendo juntos, coletados, os textos. Em um segundo momento, surgiu a ideia de publicar um segundo livro, porque já houve um primeiro anterior. Eu me voluntariei, trabalhei como voluntária o tempo todo, para revisar os textos. E, nessa revisão de textos, eu tive muita vontade de acompanhar o processo de fotografia. E, aí, acabei indo como fotógrafa voluntária. Mas, aí, Araripe já tinha encerrado as oficinas, a participação dele. Ele esteve lá, num momento, comigo, já para fazer fotos com elas, para o livro que ia ser publicado pelo Ministério Público. E, por meio das imagens, essa paulista apaixonada por Sergipe, ainda tem muitos planos. Quer devolver para o nosso Estado um pouco do que recebeu por aqui. Acho que meus projetos são um pouquinho sem fim. Eu ainda pretendo continuar a tirar fotografias no presídio, eu ainda pretendo acompanhar o restante da transição da comunidade quilombola, ainda pretendo continuar acompanhando os animais urbanos, que são... É uma outra série minha que trata de animais que deveriam ser selvagens, mas estão no meio urbano, no entorno urbano. E, agora, o projeto mais próximo é participar de uma exposição coletiva. Ela está sendo promovida pelo Estúdio 360, que convidou cinco fotógrafos. E eu estou entre os cinco, agradeço muito a honra do convite. E nós vamos expor no Café da Gente Sergipana, a partir de 21 de março. Das impressionantes fotos de Isa para o treino do Sergipe, o Colorado está a todo vapor nos treinos para manter a liderança no estadual. No treino de ontem, já dá para saber algumas substituições que vão entrar em campo na próxima partida contra o Estanciano. O time busca se manter na liderança do estadual e vai disputar um jogo duríssimo contra o Estanciano, que tem dado trabalho para o técnico. Uma vitória diante do Estanciano é fundamental para que a gente mantenha a liderança, nos aproximamos dessa classificação, e depois, numa segunda fase, brigar realmente pelo título. Além do Fabiano, nós temos a dúvida do Gil também, do próprio Ferreira também no gol. São atletas que ficaram de fora desse jogo por causa desse tipo de situação. E nós temos aí os jogadores, que têm possibilidades de mudanças. E dentro do trabalho, a gente depois vai estar definindo. Com o desfalque certo do artilheiro Fabiano, o atacante Iago vai ter que correr para balançar as redes. Sabemos que é um adversário muito difícil, que nos últimos anos tem dado muito trabalho. Não conseguimos vencê-los aqui dentro de casa. Mas já é passado, é uma outra história agora. São outros jogadores que estão aqui. Tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Estamos trabalhando muito forte desde dezembro. Então, eu tenho certeza que vamos fazer um grande jogo diante do nosso torcedor em busca da vitória. Outra possível escalação é do goleiro João Ricardo. Essa é mais uma oportunidade para ele, que defendeu o time contra o Lagarto na semana passada. Se o professor Betinho escolher, optar por colocar novamente no jogo, acredito que esteja preparado para defender mais uma vez as coisas do Sergipe. Esse é o último treino antes do jogo contra o Estanciano, às 8h15 no Batistão. Apesar da tranquilidade, o técnico não vai dar folga, não. É que daqui para frente ainda tem Copa do Nordeste e Copa Brasil. Desde a pré-temporada lá atrás, eles trabalharam muito por essas competições difíceis que nós vamos ter pela frente. E eles estão preparados. Agora é jogo a jogo, todo mundo vai ter seu momento de mostrar sua qualidade e principalmente representar bem o Sergipe. Poles Notícias, edição das nove, fica por aqui. Mais informações ao meio-dia com Lília Fonseca. A gente encerra com imagens do Pia do Parque dos Cajueiros. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. A gente se vê amanhã. Tchau.